Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. As emissoras de TV e a mídia em geral atuam com desenvoltura no atual momento político brasileiro. Quase sem exceção, tem posições contrárias ao governo federal. Mas quem coloca as notícias no ar ou no papel são os jornalistas, empregados das empresas de comunicação. No Ver TV de hoje, nós vamos discutir a conduta desses profissionais em meio à crise. São nossos convidados Luiz Carlos Azenha, jornalista da Rede Record e do blog Viu o Mundo. Maria Inês Nassif, colunista política. E o jornalista Chico Malfitani. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para falarmos de nós mesmos, os jornalistas. Mas antes de começar aqui a nossa conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o assunto que discutiremos aí ao longo do programa. Vamos ver. Spotlight, Segredos Revelados, filme vencedor do Oscar deste ano, mostra o empenho de jornalistas na investigação de casos de pedofilia, acobertados pela igreja de Boston, nos Estados Unidos. O jornal em que trabalham, o Boston Globe, dá a eles as condições necessárias para enfrentar todas as pressões contrárias. Todos vocês fizeram uma boa reportagem aqui, reportagem que eu acredito que vai ter um impacto imediato e considerável em nossos leitores. Para mim, esse tipo de história é por isso que fazemos isso. Já em Conspiração e Poder, outra investigação realizada por jornalistas da rede de televisão CBS dos Estados Unidos, o desfecho é diferente. O trabalho revela a proteção dada aos filhos de famílias ricas para livrá-los da guerra do Vietnã. Entre eles, estaria o futuro presidente George W. Bush. Pressionada, a CBS retirou o apoio aos jornalistas que acabaram deixando a empresa. A tensão entre os jornalistas e as empresas é constante. No Brasil, diante do alinhamento ideológico de grande parte da mídia, as opções para os jornalistas são reduzidas. Alguns seguem com convicção a linha editorial dos veículos em que trabalham. Outros o fazem a contragosto, temendo colocar o emprego em risco. No momento atual, com a sociedade politicamente dividida, a tensão cresce. São frequentes as manifestações de jornalistas desgostosos com o tipo de trabalho a que são submetidos. Muitas queixas anônimas transitam pela internet. A internet abre também a possibilidade para que jornalistas não alinhados com a grande mídia possam fazer um trabalho diferenciado. Grupos como Jornalistas Livres, Agência Pública e Míndia Ninja são exemplos dessa prática. Mas, apesar desses avanços, ainda estamos longe dos países em que os jornalistas têm a proteção da cláusula de consciência. Ela permite ao profissional recusar trabalhos dos quais discorda. Em Portugal, a cláusula de consciência é garantida pela Constituição do país, pela lei de imprensa e pelo Estatuto do Jornalista. No Brasil, o Código de Ética dos Jornalistas diz, em seu artigo 13, que a cláusula de consciência é um direito do jornalista, podendo o profissional se recusar a executar quaisquer tarefas em desacordo com o Código de Ética da profissão ou que agridam as suas convicções. Muito bem, nós vamos falar sobre isso aqui no decorrer do programa, sobre a questão da cláusula de consciência, que é algo que no Brasil passa ainda bastante distante das redações. Eu queria começar falando dos dois filmes que nós mostramos, trechinhos, né? Um está em cartaz, o outro esteve recentemente em cartaz, o Chico Moftani assistiu os dois. Como jornalista, como é que você viu essas duas reportagens que têm desfechos diferentes? Bom, eu até escrevi no meu Facebook, logo que eu saí do cinema, no próprio aparelho de telefone, no celular, que eu falei assim que todo jornalista que está exercendo a profissão nas redações deveria assistir o final, esses dois filmes, e ao final fazer um exame de consciência se ele se orgulha ou se ele tem vergonha do trabalho que ele está fazendo. São dois filmes com finais muito diferentes. Um, um trabalho que aguenta, que um jornal dá respaldo a toda a pressão que eles sofreram e tem bom resultado, e outro que sucumbe... É o caso do Boston Globe. É, o do Spotlight. E o outro que sucumbe à pressão que a família Bush fez, porque era justamente no momento da reeleição do Bush, que surgiu a notícia que ele não tinha servido às forças armadas americanas do Vietnã. Ele tinha servido a uma força no estado do Texas, entendeu? E onde então os jornalistas foram, esse programa que era o 60 Minutes, com o Dan Rather e a Kate Blanche, que era a produtora, é uma história real, são duas histórias reais, ela é demitida, literalmente demitida, o Dan Rather também se afasta, era o principal jornalista americano do principal programa de jornalismo nos Estados Unidos, ele se afasta e ela nunca mais trabalha. Isso foi em 2004, se não me engano. Então eu saí de lá com aquela... Posso falar um depoimento pessoal meu? Claro. Eu me afastei do jornalismo brasileiro, né? Em 1900, acho que foi em 1985, né? Depois de ter passado por Veja, Globo, Bandeirantes, Record, Folha de São Paulo... Foi meu repórter na Bandeirantes. Exatamente. Eu falei, não, eu não estou conseguindo ser um agente da transformação do país, eu sou um agente da manutenção do sistema injusto do país. Eu não estou mostrando a realidade, eu estou ajudando a alienar a cabeça das pessoas. Após ver os filmes e fazendo uma reflexão sobre o que a gente vê hoje no jornalismo, realmente é uma tristeza muito grande a gente ver a maneira como os jornalistas se submetem a isso. Nós podemos discutir até essa questão. O patrão vem e impõe, mas eu acho que o jornalista das redações está virando mais realista que o rei. Marina, como é que você vê isso? Também tem problema da sobrevivência, afinal são trabalhadores que precisam se manter. Olha, eu acho que tem alguns lados aí, eu acho que é uma coisa complexa esse debate, pelo seguinte, o que a gente tem, a realidade do jornalista, a pessoa que quer viver do jornalismo, viver relativamente bem, são poucas empresas e poucos empregos. E ao longo do tempo, isso aí foi se afunilando e os critérios deixaram de ser exclusivamente de competência. Passou a ser exigido uma certa lealdade, uma certa não, exigido para total lealdade a ideologia dos patrões. Então, assim, ao mesmo tempo que os jornais viravam os partidos políticos, eles são os verdadeiros partidos de oposição nesse país, não existe partido de oposição, existe jornal. Você não pode comparar um PSDB com a Veja ou com a Folha de São Paulo ou com o Estado de São Paulo. Ou com a Rede Globo. Ou com a Rede Globo. Então, você tem uma militância aí, uma militância midiática que exige total lealdade. Porque no partido político é assim, o militante tem que seguir o centralismo, às vezes democrático ou não, do partido. Eu acho que Gramsci está em voga. Eu acho que a mídia, os jornais viraram partido político e os jornalistas, eles são intelectuais orgânicos. Ou eles se adequam à conformação ideológica, ou eles ficam isolados, ou eles não fazem carreira. Eles podem até persistir lá. Agora, eles não vão fazer carreira. Eles não vão ser os melhores remunerados. Eles não vão ser, com raras e honrosas exceções, é lógico que tem. Agora, graças a Deus que junto com isso, não botando Deus nessa confusão, porque Deus não tem nada a ver com isso. Mas que a gente tem a internet, tem a mídia alternativa. Essa é a grande novidade, né? A novidade é isso. O Azeia pode falar muito antes que ele está nos dois. Hoje, eu não sou mais colunista de um grande jornal. Eu publico onde eu quero. Eu publico onde eu quero e as pessoas me republicam quando querem. É uma outra realidade, né? Quer dizer, é uma coisa muito mais confortável. Agora, e a tensão interna das redações... Eu saí há cinco anos de redação. No momento em que as tensões aumentavam. É uma tensão... O último, até que eu trabalhei, até que era mais ameno que os demais, mas as tensões, elas iam não crescendo, as tensões internas, né? Agora, hoje, o que eu vejo... Falando muito, né? Já daqui a pouco eu paro. Mas o que eu vejo é que, talvez até por uma defesa pessoal, muitas pessoas acreditam nas bobagens que falam, né? Elas participam de um jogo... Aí já é um problema psicológico, lógico. Mas, gente, é um trabalho extenuante de dez horas diárias, sabe? Realmente deve ser uma coisa massacrante para quem está dentro. Eu não vou julgar pessoalmente, mas é tudo muito complexo, né? E fora a cabeça de grande empresa. As pessoas acham que estão fazendo carreira numa multinacional. Não é. São empresas que vendem opinião, que vendem informação, que vendem... Teriam que vender ética, né? Verdade. Verdades. A gente não está vendendo pasta de dente. Pois é, Marina, eu tenho acompanhado o Viu Mundo, do Azenha. E tenho também uma experiência pessoal, depois que eu escrevi um artigo sobre uma reunião de pauta que eu assisti do Jornal Nacional, em que há vários jornalistas que trabalham, no caso específico da Rede Globo, mas há em outras também, que estão lá trabalhando para segurar o emprego mesmo. Quer dizer, eles vivem daquilo, mas a contra gosto, sofrendo muito. Não é o tipo que você mencionou, daquele que faz o trabalho psicológico de... Ah, eu estou fazendo certo, acredito. Não. Ele sofre. E aí, Azenha, eu queria saber... Você lá no Viu Mundo não recebe também manifestações de colegas, jornalistas? Eu recebo cada vez mais. Ou por e-mail, ou por WhatsApp. Colegas me passam informações, não necessariamente de dentro das redações, mas informações que contrariam o ponto de vista dos patrões. Isso de várias origens. Por que você não faz tal matéria? Olha aqui um documento para você. Ah, estão dando de pautas. Sim, não. Pautas, fazendo investigações. Eu tenho um investigador, que eu não posso revelar quem é e nem para quem ele trabalha, que faz investigações para o meu blog, que contrariam completamente a linha editorial do patrão dele. Posso dizer que não trabalha na Record. Agora, mais do que isso, eu acho que tem dois aspectos importantes. Eu trabalhei muito com o Tim Lopes, ele era meu produtor na Globo, nos anos 90, no final dos anos 90. Eu cheguei na Globo no Brasil, voltei para o Brasil em 99. O Tim Lopes, ele era do Morro, da Mangueira. E ele sempre se empenhava em fazer pautas com assuntos populares, direitos humanos, a questão dos direitos. E ele fazia uma observação e dizia, a Zenha, eu nunca achei que eu fosse assistir gente chegando de motorista para trabalhar na Globo. Jovens jornalistas. Então, houve uma mudança de classe social, que é muito importante. Isso é importante. Nós, eu pelo menos quando cresci, o Chico foi meu colega na Globo, a nossa solidariedade era com os trabalhadores, era com os... Com a injustiça social do Brasil. Com a injustiça social, né? Eu me lembro, né? Mesmo os chefes nossos... Na Globo. Na Globo. Eram, sabe, eles mesmos ficavam numa situação em que eles tentavam dar força para as nossas pautas. Havia um ambiente de contestação do sistema, justamente. Mesmo que a direção nos obrigasse, mas hoje isso mudou. Mudou muito. Eu me lembro, eu não vou mencionar aqui, porque nem sei o que estão fazendo hoje, mas eu me lembro de chefes que falavam, ó, você não pode muito fazer muita loucura, mas você faz isso aqui que eu seguro a sua onda. Havia um ambiente de solidariedade em defesa da justiça social dentro da redação. Hoje isso é impossível. Olha, e aí, essa observação que o Tim fez lá pelos anos 99 ou 2000, não me lembro, a gente estava fazendo uma reportagem, acho que diz muito do que aconteceu, né? A... 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 Jornalista virou celebridade. Jornalista virou celebridade. Elitizou. Jornalista virou, se elitizou muito, ele tem uma relação de classe com o seu próprio patrão, ele vive, né? Pelo menos ele quer ser tão, né? E um outro aspecto é que, do ponto de vista da Globo, houve uma limpeza ideológica. Começou com a admissão do Franklin Martins e depois todos os outros foram perseguidos, eu poderia citar vários, eu não vou dizer exatamente quem, mas... E aí a gente chegou numa situação que em 2006 é o seu limite. Então, eu não gosto de cobrar de colegas, porque cada um tem a sua situação, inclusive econômica. Claro. Mas o meu limite foi em 2006. Depois de cobrir aquela eleição, que eu achei que a Globo não foi justa, que ela tentou, ela já teve uma ação de partido político para tentar eleger o Alckmin, e eu, por circunstâncias profissionais, conseguir pedir da emissão antecipada da Globo. Mas eu não acho que isso seja uma possibilidade para todos os jornalistas, né? A Marienes falou do... O Zazen, eu queria não deixar esse capa. A Marienes falou da possibilidade do trabalho pela internet. Mas profissionalmente isso ainda é difícil. Ainda é difícil financeiramente. É, financeiramente. É inviável. Financeiramente é muito difícil. É, é muito difícil. Mas o prazer está ali, né? E eu sinto, isso que você colocou na pergunta, eu sinto a necessidade de colegas meus, e são de todo o Brasil, de se expressarem, olha, eu estou aqui, eu trabalho em tal lugar e eu tenho essa notícia, o meu jornal não vai dar, o meu... Quer dizer, o espírito do jornalismo não morreu. Não morreu. Na verdade, né, Lalo, tem uma questão que eu acho que é muito importante, né? É que eu acho, eu que sou um jornalista como você da velha guarda, né? Comecei em 74, né? Eu acho assim, eu nunca em nenhum momento escolhi essa profissão porque eu queria ganhar dinheiro. É uma missão. É verdade. Passar a realidade para as pessoas. A gente tem... A mesma coisa, eu acho que médico, jornalista e, entre aspas, os políticos, quem gosta de ganhar dinheiro não devia estar em uma dessas três profissões. Olha que contradição que nós damos. Porque a função do médico é minorar o sofrimento das pessoas. O dos políticos seria de melhorar a vida das pessoas. Foi exatamente o contrário do que ocorreu em grande parte do país. E o jornalista tem a missão, ele se realiza ao fazer um trabalho onde ele mostra a realidade. Hoje, como você bem disse, Azeia, eles se acham celebridades. Então, não existe mais... Existe essa preocupação da ascensão social. Não importa o que seja dito, o que importa é que eu apareça. Se eu estou manipulando as pessoas. Então, eu acho assim, tem um limite aí que eu acho de cada um. Eu, do meu ponto de vista, eu não consegui, eu não me vejo trabalhando na Globo hoje. É impossível. Eu, em 15 minutos, eu já teria brigado lá. Falei, não vou. Isso eu não vou. Isso eu não vou passar. Seguramente, esse risco eu não corro. Eu já estou fora do mercado faz tempo. Mas eu acho... Então, tem um limite ético de cada um. Entendeu? Eu prefiro ficar sem o emprego, mas com a minha consciência, poder botar a cabeça no travesseiro com a consciência preferida. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas não queria deixar escapar uma pitada de otimismo que trouxe o Azeia aqui, mostrando que o espírito jornalístico ainda está vivo, embora amortissado, eu diria. Com muito sofrimento. Está surgindo nas redes sociais, que é uma válvula de escape para essa avalanche de uma versão só dos fatos. Isso. Nós vamos fazer um intervalinho. Voltamos já com o VerTV, que conversa hoje sobre o papel dos jornalistas no atual momento político brasileiro. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre a conduta dos jornalistas neste momento por que passa a sociedade brasileira. E a jornalista Sinara Menezes, depois de trabalhar durante vários anos em diferentes veículos de comunicação, tornou-se independente, administrando o seu próprio blog, o blog Socialista Morena. Ela falou ao VerTV sobre as dificuldades enfrentadas pelos jornalistas na cobertura da atual crise política. Vamos ouvir a Sinara. Eu acho que faria bem para a imprensa brasileira que os jornais e TVs, rádios, os órgãos de comunicação, assumissem que tem um lado, como acontece nos Estados Unidos. Eu acho que o jogo nos Estados Unidos é bem mais aberto. Os jornais assumem que tem candidatos na época de eleição. E aqui no Brasil criou-se esse mito da falsa imparcialidade, que chega num momento como esse e a gente vê que não é verdade, que eles estão sempre dando um peso mais para um lado do que para o outro. E isso aí atrapalha muito o jornalista. Eu acho que se eles fossem mais transparentes, os seus empregados poderiam trabalhar de uma maneira muito mais tranquila. Eu acho pior o jornalista que esconde a maneira como ele pensa. Eu acho que quanto mais o jornalista for transparente no que ele pensa, melhor. Eu acho que o atual momento do jornalismo colocou que o jornalista, esse jornalista que se pretendia imparcial, ele se transformou num jornalista anódino. Ou seja, um jornalista que as pessoas não têm se interessado por ele. As pessoas têm procurado o jornalista que se posiciona. Eu acho que esse jornalista pseudo, imparcial, ele morreu nessa nova era das redes sociais. Eu vejo que os ânimos estão muito acirrados contra os meios de comunicação, até por responsabilidade deles, né? Porque como eles optaram por fazer essa cobertura parcial, sob a desculpa de que estão sendo imparciais, eles ao mesmo tempo são superparciais, elas criam um ânimo muito forte, principalmente das pessoas de esquerda contra os meios de comunicação convencionais. Eu acho um absurdo qualquer tipo de agressão física a um trabalhador, porque o profissional de imprensa é um trabalhador, ele não tem, ele não é o dono da empresa. Então, eu acho incoerente uma pessoa de esquerda ir atacar um trabalhador de imprensa por conta do veículo que ele trabalha. Agora, vaias e palavras de ordem, o jornalista vai ter que lidar. Porque como a imprensa é o quarto poder, é impossível você se livrar de estar numa manifestação e ouvir palavras contra o veículo que você trabalha. A agressão é diferente. Bullying é diferente. Eu vi, me mandaram alguns vídeos que eu não concordei, das pessoas perseguindo repórteres da TV Globo com um falso microfone na mão e fazendo bullying com a pessoa. Não posso concordar com isso. Agora, algumas coisas são engraçadas e fazem parte do jogo, como um rapaz que colocou um cartaz do lado de uma transmissão da Globo. Eu acho que eles têm que começar a encarar isso como parte do jogo, já que eles se comportam como um partido político. A TV Globo hoje se comporta como um partido político. Ela tem que ver que isso tem consequências. As pessoas vão se posicionar contra, obviamente, sem agressão, mas vão xingar, vão vaiar, vão dizer palavras de ordem contra a emissora. Isso faz parte do jogo. Será que essa repórter, por exemplo, que o moço colocou a placa ali do lado, será que esses repórteres que vão para a rua, eles têm clareza de que eles fazem parte de um partido político ou não? Eu acho que não. Eu não tenho ideia. A grande maioria, eu acho que não, hoje, até por aquilo que o Azenha falou, as redações estão povoadas muito mais de pessoas interessadas em serem celebridades, do que em exercer o jornalismo de verdade, aquilo que levou todos nós, da velha geração, eu não sei como, talvez essas novas gerações que cheguem agora, saiam das universidades agora, em cima desse embate, seja diferente. Mas o que eu senti é que é o momento da sociedade onde você quer ser celebridade. E eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar, só uma coisinha só. Na verdade, o que me dá muita dor no coração é o seguinte, tem muitos jornalistas fazendo marketing político sobre o pretexto de estar fazendo jornalismo imparcial. Eles estão fazendo marketing dos partidos de oposição diariamente nos telejornais, diariamente nos jornais. Eles fazem o jogo da oposição. Então, eles trabalham muito mais como marqueteiros da oposição do que como jornalistas que estão tentando transmitir a realidade do país. Mas eu acho aqui, fazendo o papel de advogado do diálogo... É bom, é bom de vez em quando. Eu acho que também a gente não pode culpar o jornalista individualmente por tudo isso. E eu vou dar um exemplo concreto que aconteceu comigo. A distorção hoje, ela não se dá apenas pelo fato de que as empresas de comunicação não assumem o seu lado ou elas, quando assumem o seu lado, não necessariamente deixam de contaminar a cobertura diária pela sua posição política, que é o grande problema que a gente vive. Ela se dá essencialmente pela distribuição dos recursos para fazer as investigações. Então, é óbvio que Globo, Folha, Veja, elas investem tudo que têm, em termos de dinheiro, de saber profissional, para fazer as investigações e as denúncias que interessam a elas. E o exemplo que eu queria dar é em 2006, por exemplo, que houve uma reclamação interna de repórteres da Globo contra a cobertura enviesada aqui em São Paulo, por causa dessa reclamação, me colocaram para cobrir, para fazer uma investigação breve sobre o José Serra, do PSTB. A Globo não me deu, não autorizou uma viagem minha à Piracicaba, nem à Piracicaba eu pude ir para fazer a reportagem. Eu tive que fazer a apuração toda com uma colega que trabalha hoje nos sindicatos bancários, que era produtora, por telefone. Ainda assim, eu consegui, nós conseguimos, eu, ela, todos nós já saímos da Globo. E o editor também saiu desde então. Conseguimos colocar em pé uma reportagem razoável, que para os padrões de hoje iria ao ar. No entanto, a reportagem foi engavetada. Então, você vê, éramos três profissionais. Todos ali queríamos colocar no ar, porque era uma informação relevante. Isso é o que acontece muitas vezes na redação. O profissional, às vezes, está disposto a fazer uma investigação, está disposto, mas ele não recebe nem a pauta, nem os meios para fazê-la. Até se recebe a pauta, não recebe o recurso. Os recursos, entendeu? É, e acho que já começa pela pauta, já começa, tudo começa na pauta, né? A escolha dos assuntos que o jornal, o rádio, a televisão, a revista vai abordar naquele momento já é totalmente enviesada. Você pega ótimos repórteres, o jornal Globo, tem alguns repórteres muito bons no jornal Globo. Eu duvido que se esse repórter tiver uma grande informação que ele queira ler, ele vai sentir no ato que o chefe não quer aquilo. E ele não vai receber, se ele insistir, ele não vai receber os recursos necessários. Agora tem uma outra coisa que não é de agora, não é uma coisa atual. Era uma grande briga minha quando eu estava dentro de jornal, quando eu trabalhava em grande jornal, que é o seguinte, é a história da assinatura, tá? É assim, tem a pauta, você faz a pauta, o editor, o dono do jornal, o diretor de redação vão lá, interfere na sua apuração. Mexe na matéria? Mexe na matéria e te obriga a assinar. Quer dizer, é uma coisa que eu nunca permiti, mas é uma coisa que virou um padrão, é assim, existe um certo consenso dentro das redações que isso é uma função legítima de chefe. E que você, como subordinado, você tem que se submeter a isso. Muitas vezes, Lalo, se você olhar o título, o título ele não confere, ele não bate com a recordagem. Não bate, é muito comum. Isso é comum. Há muitas denúncias no Facebook, você vê, é muito comum. E você acha que o jornalista foi o que deu aquele tipo, o autor? Muitas vezes é o chefe, o chefe pega... Não, troca isso e como os jornais ficam expostos em bancas de jornal, muitas vezes a pessoa... O que importa muitas vezes... É a capa. É a capa, é o título, é a manchete, é essa manchete. É o marketing, é o marketing isso. Tem um jornal que eu trabalhei, que assim, eles faziam em seguidas, um jornal cheio de meninada, pessoas que estavam entrando na profissão, e eu era assim a senhora do pedaço, né? Aí eu virava assim, gente, vocês não podem, o nome de vocês... Vai ficar associado a isso. É, o nome de vocês é tudo que vocês têm. Isso aí vocês não vendem pelo salário, né? Então, se quiser fazer qualquer coisa com a procuração, no mínimo, tira o nome. Assina o nome do editor, assina o nome de quem for. Então, isso é uma coisa muito comum, e não é de hoje. Tanto é que se você quiser ver as piores reportagens hoje, são aquelas que não vêm assinadas. É, quando não assinou, é porque ali tem coisa, tem coisa, é feia. Foi feita algumas mãos, né? Tiveram de cima, né? Olha, eu vou colocar uma outra questão aqui na nossa conversa, voltando, indo para a universidade. Vários professores de comunicação já perceberam as transformações por que passam muitos estudantes de jornalismo quando deixam a escola e entram no mercado de trabalho. Um desses professores é o jornalista, escritor, pesquisador renomado, professor Muniz Sodré, da UFRJ. Ele falou aqui para o Ver TV sobre essas transformações. Vamos ouvi-lo. Há uma coisa interessante com os alunos do jornalismo. Uma vez saindo da escola e ouvindo durante todo o período dele na escola, do jornalista que trabalha, porque a escola não é a prática, não é... Ele se forma, entra na empresa, a primeira coisa que ele faz emocionalmente é tentar esquecer a escola. Muitos deles abandonam depois da profissão, a profissão fica... E alguns deles, só da profissão, se tornam reacionários terríveis. Eu conheço vários, não vou dar nome. Eu conheço vários. Então, por que esse reacionário terrível? Que é preciso de algum modo, de todo modo, garantir o seu lugar na empresa. E esse é um problema do jornalismo. Se for um alívio empresarial, tem uma parte do diabo ali que é a parte do dono. É a parte do dono. Você pode contrariar o dono, brigar com o dono. Só que não precisa nem fazer muito isso. Você precisa ser contrário. Você precisa ter outra opinião. No início, ele toleram assim, depois ele tem outra pessoa para o seu lugar. Então, na verdade, ter a carreira, ganhar aquele salário ali, é uma coisa que se faz a duras penas. É muito penoso. Principalmente porque o mercado é estreito, é curto, tem lugar para todo mundo. E você tem que manter seu emprego de todo jeito. É, você diz, é humano. É humano. Mas é assim. O mercado é estreito, é estreito, é verdade. Ele é estreito, mas ele não é estreito apenas do ponto de vista comercial, empresarial. É estreito ideologicamente. Então, não dá muito por onde escapar. Acho que foi essa transformação grande sobre a qual a gente está falando aqui. Sempre existiu a ideia, em qualquer redação que eu convivi, eu trabalhava num jornal em Bauru, quando comecei a carreira, Jornal da Cidade de Bauru, que era do Francis Cato. Era um prefeito, deputado, apoiador da ditadura militar. E eu era repórter. E eu fazia reportagens com o líder da oposição, o deputado federal da oposição em Bauru, que era o Tidei de Lima. Era um fato normal do jornal, do dono do jornal, inclusive, a ideia de que você tinha pluralismo na redação, falando dos anos 70. Nós trabalhamos na Globo também. Isso foi eliminado. É disso que eu falei no começo, sobre a limpeza ideológica na Globo, que foi a mais clara. Isso foi eliminado. Então, a estreiteza vem desses últimos anos. Bom, basta ver. Veja, eu trabalhei na Veja, de 74 a 79. Meu primeiro trabalho como jornalista. Aprendi a ser jornalista na Veja, convivi com um excelente jornalista. Eu, quando eu pego a Veja hoje e lembro que foi a Veja, gente, me dá vontade de chorar, porque é um panfleto. É um panfleto da oposição. Então, eu acho o seguinte, uma coisa importante, não é, Lalo? Não é que parece que a gente está defendendo um lado da história. O que a gente aqui defende é que haja pluralidade e oportunidade para que todos passem a sua verdade. Só que a população brasileira, você que está em casa, você está apenas vendo uma parte da verdade. Não existe nenhuma... Talvez... Eu não conheço um país do mundo, do mundo civilizado, em que ocorra uma coisa como ocorre no Brasil. Você tem pluralidade na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no berço do capitalismo que é os Estados Unidos, onde você tem as diversas opiniões e cabe a gente, ao telespectador ou ao cidadão, raciocinar, não ser apenas um papagaio que repete aquilo que lhe é enfiado goela abaixo e raciocinar e ter uma diversidade. Aqui não, não existe diversidade. Chico, tanto é verdade, eu dei três entrevistas nos últimos tempos. Uma entrevista francesa para um jornalista alemão que publicou em dois lugares distintos. Agora, né? Nessas últimas semanas. E é engraçado, porque eles entendem isso. A realidade brasileira. Eles estão aqui, eles olham a realidade brasileira, eles leem os jornais, mas eles entenderam claramente, com muita clareza, que o que está acontecendo no Brasil hoje tem um grande papel desempenhado pela mídia, como disse a Inês, como partido político. E tem uma coisa, assim, que eu acho que é um pingo no ídolo que a gente está falando, não é a pluralidade hoje que está em questão, é a verdade, sabe? Factual. A verdade está ameaçada, a verdade é distorcida, a distorção da verdade é muito mais grave, eu acho, do que a parcialidade. O cara quer ser parcial, ele é dono do jornal, ele faz o que ele quer. Agora, não manipule a verdade. E você vê as pessoas defendendo o que falam os jornais, eu acho que chegou a um nível de construção de consciências, é uma coisa tão próxima, né, daquela realidade pré-fascista. Fascista, com certeza. É, que as pessoas te falam as barbaridades que falam os jornais, defendendo posições políticas, que você não entende como é que os jornais estão atingindo a inteligência delas, né? Um exemplo prático do que a Inês disse, houve essa demissão desse promotor que tinha aberto uma investigação contra o Lula, certo? O jornal O Globo fez uma reportagem, ouvindo a advogada dele, que por acaso é a advogada Janaína Pascoal que pediu o impeachment do Lula, e o Globo fez a reportagem como se o Lula, da Dilma, como que o ex-presidente da Dilma, como se o ex-presidente Lula fosse o responsável pela demissão do promotor. E não era. Não. Explica para o telespectador. Não, então, justamente, então, o promotor bateu na mulher, é isso. O fato de que ele bateu na mulher com uma cinta, de que ele bofeteou a mulher, de que ele assistiu a mulher apanhar com o cipó da pastora da igreja dele, de que ele participou do sequestro do cárcere privado à mulher, por cinco meses. E o Globo deu um jeito de tentar sugerir que o Lula causou a demissão. Aí que eu acho. Quando o cara foi demitido, tem o Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, aí que eu acho que está o limite do jornalista. É o limite. Aí que eu acho que é o seguinte, Lalo, aí que entra a questão do jornalista, a ética do jornalista. Tem um limite. Eu acho que quem escreveu aquilo... Eu teria me demitido. ...teria me demitido. Eu teria me demitido. Com a visão do dono da imprensa, do jornal que eu trabalho. Agora, outra coisa, eu me obrigar a escrever uma coisa que não é a realidade. Mascarar, contar um fato exatamente ao contrário. Quer dizer, hoje, por exemplo, as notícias estão que a Andrade Gutierrez doou dinheiro de campanha para o governo, dinheiro de caixa dois. É uma informação jornalista. Quer dizer, e a mesma, a OAS doou mais de 20 milhões para o candidato da oposição OAS e o Neves. É informação jornalística. Isso aí, isso é omitido. Desaparece. Então, isso você está mudando a realidade. Eu acho que nessa questão, o jornalista, nesta hora, deveria pegar o bonézinho dele. Eu sou radical. Estou ficando mais velho, estou ficando mais radical. Eu pego o boné, vou arrumar, deve ter um outro jeito de ganhar dinheiro na vida, sobreviver com dignidade, sem ter que abrir mão do princípio básico do jornalismo, que é mostrar a realidade. Muito bem, Chico, mais um intervalinho. O Verdo TV volta já, conversando aqui sobre o papel do jornalista neste momento político no Brasil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Verdo TV, que conversa hoje sobre a participação dos jornalistas neste momento da crise política brasileira. E no VT de abertura, que nós mostramos aqui, nós mencionamos a existência em Portugal de lei que garante ao jornalista o direito de se recusar a produzir matérias contrárias à sua consciência. A pesquisadora Utília da Conceição Carvalho, da Universidade Nova de Lisboa, defendeu dissertação de mestrado sobre a cláusula de consciência e os conselhos de redação na autorregulação dos jornalistas. Ela falou aqui para o Verdo TV, através do Skype desde Lisboa, sobre a aplicação e a prática dessas determinações legais. Vamos ouvir a Utília. A cláusula de consciência é um mecanismo, nós temos jurídico, que protege a liberdade de consciência. Então, quando um jornalista se sentir violentado na sua consciência, por exemplo, em questões de política, ou por exemplo, quando o mandam fazer reportagens publicitárias, disfarçadas de reportagens, não é? Mas é publicidade incaputada. Ele pode dizer não, não é? É contra o seu código deontológico. Que estão a limitar a sua liberdade de consciência. Há uma cláusula no contrato de trabalho que permite uma queixa à alta autoridade para a comunicação social que nós temos e depois o jornalista pode sair por esse motivo e é indenizado como se fosse um despedimento sem justa causa, não é? Mas sai porque está em desacordo sério, profundo, com a orientação editorial. Mas não funciona bem, porque os jornalistas têm medo, não é? Têm medo de serem ostracizados, têm medo de serem, de evocar essa cláusula e depois não arranjarem emprego noutro sítio, não é? Há um certo medo de... Muitas vezes os jornalistas calam-se, dão a volta aos textos, não é? Não invocam. É só para alguns mais corajosos. Os conselhos de redação que nós temos aqui dentro de cada órgão de comunicação social, não é? Dentro da televisão, dentro de um jornal, dentro de uma rádio, são um grupo de jornalistas sábios, digamos assim, mais sabedores, que são eleitos pelo conjunto da redação. E esse grupo, por isso se chama Conselho de Redação, é muito importante, porquê? Porque em caso de conflitos internos, em caso de dúvidas, não é? Dúvidas, como é que vamos fazer isto? Como é que vamos fazer aquilo? E ao mesmo tempo são vigilantes. Como é que o jornal está na sua linha editorial, não é? Chama-se o direito de participação. Isso existe nas redações, embora na atualidade eles existam, mas por vezes também estão um pouco amorfos, não é? Porque com a grande mudança no jornalismo que houve desde a internet, não é? As entidades patronais não gostam muito, não gostam muito desses poderes dentro da redação, não é? Mas eles existem, sim. Bom, pelo menos lá eles existem. Aqui eu me lembro que existiram. Pelo menos aqui em São Paulo, durante uma época, os conselhos consultivos de redação. Hoje isso é praticamente impossível, não é? De existir. Hoje existe lista negra no Brasil. Olha, às vezes faz muita crítica à colonização dos portugueses no Brasil, não é? Isso seria uma excelente contribuição dos portugueses para o Brasil hoje, instalar essa cláusula de consciência nas redações, porque realmente aqui o nível está muito baixo. Essa cláusula de consciência, Chico, ela está presente não só em Portugal, mas em outros países da Europa. Como lá a pluralidade de meios de comunicação... É normal, né? E quando um jornal muda a sua linha eleitorial, isso acontece com mais frequência nesse momento. Quando um jornal muda a linha editorial, mudou o dono, mudou o conselho diretor, o jornalista pode dizer, bom, mas agora esse jornal que era de esquerda virou de direita, eu não trabalho mais aqui, vou para o outro, não é? É mais ou menos assim que funciona a cláusula de consciência em outros países. Agora, aqui nós não temos essa alternativa, como nós estamos vendo no bloco anterior. A gente não tem, na verdade, nenhum tipo de regulação. A batalha pela regulação da mídia no Brasil existe justamente porque nós não temos nenhum tipo, né? Você conhece toda a legislação na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e assim por diante. O Reino Unido, por exemplo, com a nova legislação, o leitor individualmente pode contestar uma determinada reportagem, fazer com que o jornal responda por aquela contestação, imagina, o Brasil é uma escuridão total nessa questão. Total, nesse aspecto. Quer dizer, é uma atividade comercial desregrada. É, nesse aspecto que como jornalista, ou como ex-jornalista, é que eu cito pelos colegas que estão nas redações, porque realmente nós estamos, na verdade, aniquilando a profissão. Porque se você não pode mais, você não permite que se mostre a realidade como um todo, se não existe pluralidade, não existe liberdade, essa pretensa liberdade de expressão não existe. E você, como jornalista, ou você compactua com isso, faz uma carreira como se você estivesse trabalhando numa empresa de laticínios ou de uma metalúrgica, entendeu? Virou uma maneira que eu acho que aí não é compatível. Não ofenda os metalúrgicos, Chico. Não, mas é que o metalúrgico, o empregado nos laticínios, ele sabe que tem um patrão, ele tem que fazer o leite ou tem que fundir o torno, mexer no torno. O jornalista tem uma peculiaridade que ele se considera, e eu acho que com razão, um gestor também da, como você falou aqui no Banco do Corredor, um gestor social. Claro. Tem um compromisso social. O cara que faz o leite lá, o cara do laticínio, ele não aceita entregar o leite estragado. É verdade, você tem razão. Mas, gente, convenhamos que a gente está pagando também por um medo coletivo de mexer com essas grandes empresas. Sim. Essas grandes empresas, elas são grandes e são únicas e não são plurais e fazem o que querem porque elas têm financiamento público. elas são financiadas por qualquer governo, em qualquer situação. Você pode ver a publicidade, a publicidade pública é uma coisa avassaladora. Responde certamente por mais de 50%. E o poder público, ele jamais contribuiu nesse período de redemocratização, em nenhum governo, em nenhuma gestão, ele não contribuiu para a pluralidade. Não houve financiamento de... O financiamento, ele não foi usado para permitir a sociedade... Para fazer uma política pública. Para permitir a sociedade ter órgãos de comunicação diferenciados. Para a sociedade ter oportunidade de ouvir, talvez, visões diferentes sobre o mesmo fato. Então, isso aqui é uma coisa de linha única. Isso, né, Inês, isso não tem nada a ver com legislação. É determinação política, né? É política pública. É política pública. Isso, na verdade, vem desde o governo Sarney, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma, não houve uma preocupação com essa questão que hoje se tem consciência que é fundamental. É tão fundamental quanto o fato de você comer, viver e respirar. Eu acho que existiu a ilusão, durante todo esse tempo, de que você ia seduzir essas empresas com financiamento. Elas querem muito mais. Elas são partidos políticos, elas querem o poder, né? E daí você... E elas querem o poder também, Inês, porque, por causa das redes sociais, sob ameaça das redes sociais, da internet, do Facebook, etc e tal, elas não sobrevivem nesse modelo atual, de negócios. Elas precisam ter o poder nas mãos, porque elas precisam de muito mais do que receberam ao longo desses últimos anos. Porque elas estão começando a perder força por causa da rede social. E elas vão precisar de mais dinheiro... Muito mais dinheiro. ...do financiamento, porque quando a Inês fala de financiamento público, é propaganda oficial. Mas, em compensação, a Inês está dizendo que para meios alternativos os recursos não chegam. Não, não. Não, não. E toda vez que se fala nisso, os argumentos usados das empresas são violentos contra a qualquer governo que tente financiar a mídia alternativa. E é uma bobagem. Eles veiculam argumentos que são bobagem. O que é? Eles estão... É assim. Existem empresas que estão envolvidas numa conspiração golpista. e um governo que financia o golpe... Está financiando as empresas. Está financiando o golpe contra si mesmo. Isso é um... E a imprensa alternativa não tem dinheiro. Porque, na verdade... Não, e mais do que isso. Quer dizer, não só não deu de... Financiou os grandes grupos, não fez uma política pública, como criminalizou, por exemplo, as rádios comunitárias. É. Houve muitas ações durante o governo Lula, inclusive, contra, movidas pela Polícia Federal, em nome da Aberte, contra rádios comunitárias. Quer dizer, jogou contra, o tempo todo. E é o seguinte, que eu posso resumir para você que está em casa. Você ter os jornais, as revistas, as redes de televisão contra você. Nem Mada e Tereza de Calcutá resistem a um ataque diário, sistemático, contra tudo. Então, se eles querem denegrir a imagem de alguém, isso não existe. Nem o Papa Francisco, que é um personagem maravilhoso dos dias de hoje, conseguiria resistir a isso. Então, isso mostra o quê? Que você não tem defesa. Hoje, a defesa que existe são nas redes sociais. É o que está não crescendo, que está pondo em xeque esse modelo, que esse modelo precisa, como você disse, cada vez mais estar perto do poder, porque ele vai precisar de mais dinheiro para se sustentar, num momento em que as redes sociais começam a rivalizar com a questão da publicidade com relação aos desmentes. O curioso é que quando um blog, nas redes sociais, um blog que recebe algum tipo de uma mínima propaganda do governo, tem lá um banner da caixa... É blog oficial. Hã? É blog oficial. É blog oficial. É blog... É chapa branca. Agora, essas... 2, 3 mil reais por mês, enquanto há pouco... É isso. As campanhas do governo são 2, 3, 4, 5 mil reais por mês. Enquanto isso... Aí eles ajuntam o que o veículo recebeu durante 10 anos e dizem, olha, o veículo tal recebeu tantos milhões, né? Aí você divide por mês nesses últimos 10 anos. 2 mil reais. É. Em compensação... Em compensação, o Globo recebe o quê? 500 milhões por ano. 500 milhões por ano. Não, isso é do governo federal. Você tem que somar isso nos municípios, nos estaduais todos, os esquemas todos que existem nos estados. Então, isso dá uma... Agora, o que os jornalistas não percebem, que eu acho que eles deviam ter consciência disso, é que essa concentração de financiamento da grande mídia, ela... Destrói a carreira deles. Destrói a carreira. A gente poderia ter muito mais veículos, muito mais postos de trabalho, muito mais empregos, sem dúvida, do que numa empresa que está completamente desacreditada, não é que os leitores... Mas os tempos que nós estamos vivendo, parece-me que a gente está todos dentro de um avião torcendo para o avião cair, não é? Que é uma loucura, é um suicídio coletivo da sociedade, não é? Quer dizer, estamos nos autodestruindo, começando pelos jornalistas, estão autodestruindo a própria profissão. Não só isso, né? Acho que o Brasil está num caminho, as pessoas vão se dar consciência disso, até tive uma discussão recente, né? O Brasil, justo ou injustamente, está destruindo a Petrobras, o BNDES, as suas grandes empresas empreiteiras que têm, obviamente, atividades criminosas, mas tem um know-how inacreditável. Quando você soma tudo o que está sendo destruído, você tem questionamentos à Embraer, você tem o Ministério Público Federal, ajudando autoridades de outros países a processarem empresas brasileiras que são essenciais para a nossa soberania. Eu acho que, para descrever isso, a sua é a melhor descrição. O Brasil é um país... Estamos todos dentro do avião, torcendo o avião. E os jornalistas estão dentro. Os jornalistas não estão dentro, eles estão dando combustível. Na verdade, eles estão dirigindo esse avião. Dirigindo o avião. Tirando combustível. Dirigindo o avião. Vamos agora afundar mais, vamos lá todos nós. Mas eu acho que nós estamos chegando ao final do programa, acho que você tocou, acho que foi nesse que tocou, num ponto central que é que os jornalistas, que talvez não percebam, acho que se você diz, não percebam o buraco que estão cavando, até apoiando essa restrição do mercado de trabalho. Eu acho que uma parte não percebe e outra parte que eu acho que é a pior de todas. Quando falam os políticos, os empresários, os empreiteiros, eu falo, não, gente. Tem uma categoria profissional que eu acho que realmente é a pior de todas. É o jornalista que tem consciência do que está fazendo, informação, e está levando o país a essa situação. Isso eu falo com dor no coração. Fazendo parte do show. Com dor no coração, realmente, porque é muito triste a gente perceber isso. Porque, claro, muitos estão começando na profissão, entram, não tem aquela coisa, aparece a primeira vez na televisão, a matéria assinada, está empolgado. Agora, aqueles jornalistas mais veteranos, que têm um nível de informação intelectual, privilegiada, vê a que ponto eles estão levando o país e a opinião pública, porque a opinião, eles formam a opinião pública, essa é a questão. Formam a opinião pública. Aquilo que você fala, as bobagens que você ouve na rua, na verdade, eles estão apenas repetindo aquilo que eles estão enfiando o guela abaixo todos os dias. Mas não havia, Lalo, não havia a ideia da anomia, quer dizer, da falta de relação do operário com o produto que ele ia vendo, não é a ideia? Isso, alienação. Isso, alienação. Essa alienação invadiu o jornalismo. Essa alienação é uma profissão intelectual em que nós temos milhares de jornalistas completamente alienados do produto. Eles vão lá, fazem, ah, o patrão é assim, faço assim e vão embora para casa. Às vezes fazem também, como na linha de montagem, fazem só uma parte da peça. E o pior é que assinam. E depois assinam. O pior é que assinam. Uma, só para concluir, essa conversa que nós estamos tendo aqui durante o programa, ela não faz parte mais, eu pergunto para vocês, não faz mais parte do dia a dia do jornalista, quer dizer, a discussão, a reflexão sobre a profissão. Esse seria um outro caminho que talvez, pelas condições de trabalho, de mercado e das próprias entidades sindicais, infelizmente no Brasil nós não temos o conselho de jornalismo ou de jornalistas, e essa discussão acaba não evoluindo. E aí tem o que o ministro Soder falou, na escola é uma coisa, no mercado de trabalho é outra. Para terminar... De uma maneira triste o nosso debate. Eu acho... Não, nós estamos muito depressivos. De real. Não, é uma questão real. Eu acho que aquele ambiente de redação em que se discutia praticamente acabou. Eu tenho o privilégio até de trabalhar num núcleo em que isso ainda existe, mas eu sei de colegas que isso praticamente foi extinto. Mas eu vejo nas redes sociais, sim, com otimismo. Por exemplo, de onde surgiu o boicote anunciantes contra esse Estado? Saiu nas redes sociais. Esse é o grande caminho. Eu vejo um otimismo, sim. Nesse aspecto, sim. Grande caminho que eu acho que vai se ampliar cada vez mais. Isso não existe verdade absoluta mais. Todo mundo se torna jornalista hoje. Claro. Não existe verdade absoluta. Porque mesmo que os meios de comunicação deem a verdade absoluta, a rede social é a válvula de escape para contradizer isso. Por isso que é a pressa para resolver essas coisas rápido, porque senão essa coisa vai cada vez mais, a visão das pessoas vai se ampliar cada vez mais pela própria expansão das redes sociais. Muito bem. Estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, colaborando aqui com esse debate, com essa discussão que é bastante restrita na nossa sociedade e principalmente na televisão brasileira. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou em mais um Ver TV. Ver TV, lembrando que todos podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o verTV.com.br. E você também pode assistir ao Ver TV e à íntegra das entrevistas apresentadas aqui no programa em nosso site na internet. Até a semana que vem com mais um Ver TV. Eu espero você. Tchau. 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 Tchau.